Pessoas que lembram de suas vidas passadas, será que você é uma dessas pessoas? Será que você está tendo a permissão do divino para acessar essas vidas passadas? Aline, como assim? Fica aqui comigo que eu vou explicar tudinho para vocês, inclusive vou trazer alguns sinais de como é que você pode estar acessando essa informação e daqui a pouco você nem está percebendo. Mas antes de falar sobre isso, você já me segue aqui no canal? Não? Então me segue, ativa a sinetinha aqui embaixo para que você não fique de fora de absolutamente nada e se já gostou desse tema, quer mais algum tema relacionado a isso, me dá um like e coloca a sugestão aqui embaixo, tá bom? Vou adorar saber, quem sabe o próximo vídeo seja a pauta assim, sujeira que veio de você, por que que não? Ou se você tiver alguma dúvida que renda uma pauta, também está valendo. Então vamos lá, primeiro lugar, será que nós podemos lembrar de vidas passadas, Aline? Será que existe uma permissão para a gente lembrar dessas vidas passadas? Primeiro lugar, existe uma lei chamada lei do esquecimento, que é uma lei que nos, a princípio, estaria como se fosse um véu, um véu de samsara, que não nos impediria de ter acesso a tudo aquilo que nós já vivemos lá atrás. E quando eu falo esse tema, já falando de viver lá atrás, eu já estou partindo do pressuposto que você que está aí do outro lado me assistindo, já sente com o teu coração que a morte não é o fim. Afinal de contas, não faz muito sentido, né? A morte ser o fim. Quer dizer, então, que uma pessoa que faz verdadeiras atrocidades aqui, que rouba, mata, morreu com a bota, se safou? É assim? Não, não faz sentido nenhum, concorda? Concorda? Coloca pra mim aqui embaixo. Então, se a morte não seria o fim, a infância, gente, jamais seria o começo de tudo isso daqui. Por isso, gente, que nós precisamos entender que a infância é uma continuidade de tudo que você já viveu lá atrás, que você traz hoje dentro desse corpítio. Por isso que o certo seria dizer muito prazer, eu estou Aline. Eu não sou Aline, eu estou. Nessa vida atual, eu me chamo Aline. E ser Aline, loira, morena, magra, alta, fazendo o trabalho que eu faço, não faço, deixando de fazer, tendo essas dificuldades, não tendo essas dificuldades, tendo essas forças, não tendo essas forças, tudo isso serve a um propósito. O propósito de você se tornar uma pessoa melhor, de você evoluir. Lembra? Essa aqui é um planeta Terra, é uma escola. E nessa escola, nós temos vários e vários professores. E os primeiros professores são os nossos parentes mais próximos, que são a nossa família. Ok? Tendo dito isso, quero que você entenda que essa brecha na lei do esquecimento, ela está acontecendo, porque nesse momento, nesse momento mundialmente que nós falamos, que a humanidade se encontra, nós estamos sendo convocados. Essa é a palavra, convocados. A fazer muito mais em menos tempo. Sabe um jogador de futebol? Pois é, ele está recebendo muito mais técnicas, para poder fazer o maior número de gols, numa única partida. Qual seria a partida? Sua vida atual. Você fazer o maior número de gols, é você evoluir mais rápido, para poder chegar no final de uma existência, tendo realmente aproveitado aqui. Por isso que eu não sei se você já deve ter percebido, não sei se você já observou isso, olhando para trás na tua vida hoje, você já não tem aqueles momentos que você percebe que são momentos muito fortes, marcantes, que foram uma divisão na tua vida? Eu tenho, eu tenho, eu posso dizer para vocês que pelo menos assim, eu tenho uns três momentos bem marcantes da minha vida, e um deles eu nunca vou me esquecer, foi quando o meu cunhado olhou para mim e disse, Aline, nossa, como tu mudou. A Aline que eu conheci, cara, ela não existe mais. Por quê? Porque eu tinha dado um salto quântico, eu abri minha cabeça, fui atrás, eu fiz curso, eu fiz meu mapa astral, eu fiz muita coisa. Eu fui ao encontro do que estava sendo pedido de verdade de mim, e a minha vida só foi dando saltos. Pum, 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 pum. Por quê? Porque eu fluí conforme a minha vida. Então, quais são os momentos que você pode lembrar, pode começar a ter acesso? Lembre-se que esses acessos não vêm à toa. Deus não joga dados. Deus está trazendo esses acessos para que você possa usar eles para você fazer o maior número de gols na mesma partida. Leia-se, vida. Então, sim, é como se você tivesse esses vários momentos de quebra e que você dá um salto, que você muda de lugar, muda de casa, muda de cidade, você se separa, casa com outra pessoa, engravida, você muda de trabalho, enfim, alguma coisa marca esse encerramento de ciclo rapidamente que te leva para o próximo. Então, todas essas brechas nessa lei do esquecimento para que as pessoas lembrem das suas vidas passadas estão começando a ser permitidas acontecerem para que você comece a acelerar. Você tem merecimento conquistado pelas suas atitudes, pela tua busca, pelo conhecimento, para que você consiga encurtar esse caminho. Tanto que, não sei se você está sabendo, mas eu desenvolvi um mapa chamado mapa de vidas passadas que ajuda você a trazer quais são as memórias de vidas passadas que você está trazendo hoje, como isso se transforma em karma, como isso se transforma em medos, em traumas, como você entender, então, essas lições ocultas e se libertar. Vou deixar aqui embaixo o link para você. Então, vamos lá. Como é que você pode lembrar de suas vidas passadas? Como que você pode ter flashes dessas vidas passadas? Vamos lá. Um ponto, número um, sonhos. Através dos sonhos, você pode sonhar que está numa época antiga, você pode sonhar que você está matando alguém ou que você está sendo morta, você pode sonhar que está passando por uma situação que é tão real, mas tão real, tão real, que você acorda sentindo aquilo, vivendo aquilo. E quando esses sonhos se tornam, ainda mais do que nunca, recorrentes, opa, vai dar uma investigada nisso daí, porque o universo está pedindo, estou te mostrando, vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Por exemplo, mostra numa vida passada que você era uma pessoa que bebia muito. Poxa, e nessa vida você está aí com, de repente, o vício da bebida te rondando. Ou um outro vício, que é vício, vício e a mesma essência. Então, opa, já entendi porque o vício está querendo me rondar, eu preciso cortar esse laço com o meu passado. Então, sim, aí, claro, teria que ver onde que isso está, por isso que o mapa de vidas passadas te ajudaria bastante, está aqui embaixo o link, para você realmente cortar esse laço lá. Então, quando você tem tido muitos sonhos, sonhos de uma época que não seja atual, recorrentes, isso é um recado para você ampliar a sua visão de vida e começar a buscar a origem disso aí, se libertar de fato. Outro ponto que você pode fazer com que você possa lembrar ter flashes de uma vida passada é filmes. Assistir filmes que envolvam guerra, que envolvam estupro, por exemplo, situações de violência, situações muito peculiares. Quando você olha para aquele filme e aquilo mexe muito contigo, que você tem uma certa resistência de você ver onde é que isso vai dar, provavelmente é um momento em você estar lembrando de alguma vida passada que teve alguma situação semelhante. E quando você sabe disso, você consegue, sim, já separar o que é teu do que não é teu, enfrentar isso, superar e te libertar. Qual é a outra forma, Aline, que você pode fazer para você lembrar essas vidas passadas? Frequentar museus, conhecer castelos de antigamente. Gente, museu, castelos, lugares que são muito antigos, vilarejos antigos, são lugares perfeitos para que você possa olhar e possa daqui a pouco dizer, meu Deus, mas parece que isso é meu, parece que eu já vesti uma roupa dessa. Nossa, quando vê, você volta desses lugares conectados a essa vida passada e começa a replicar padrões de comportamento de lá, aqui. E pior, às vezes nem percebe, nem está notando. E a vida, como vai partir desse momento, ela vai te direcionando para um outro caminho que te leva a um outro tipo de situação que daqui a um tempo, a médio e longo prazo, faz com que você se olhe e não se reconheça mais. E você não percebeu que isso se iniciou no momento que você frequentou o museu, que você visitou uma cidade histórica, que você realmente teve contato com objetos de uma história. Eu nunca vou me esquecer de um castelo que nós visitamos, que agora eu não me recordo mais onde foi, e tinha uma ala de instrumentos da Santa Inquisição, instrumentos realmente de que foram usados naquele período. E eu confesso para vocês que eu entrei ali dentro e eu engatei numa vida passada. Precisei ir atrás de ajuda, inclusive, porque aquilo me fez muito mal. Eu fiquei com uma angústia muito forte daquilo dali. E quando eu vi, eu estava sintonizado numa vida passada aonde eu tinha sido entregue por uma pessoa até muito próxima para a Santa Inquisição, e a minha vida se acabou por causa disso. Eu fui morta por causa disso. Ok? Então, tenta muito cuidado. Se você sentir algo que deu um certo desconforto, sai desse lugar. Sai deste lugar o quanto antes, já começa a pensar outras coisas e observa o teu comportamento a partir de então. Outra coisa que, nossa, faz com que você comece a lembrar das suas vidas passadas, é então você está em esses lugares, diante de alguma pessoa nova que você conhece, que soa familiar. Que você olha e tem um déjà vu. É como se você tivesse vivido aquela situação e você sente essa familiaridade com essa pessoa. Então, você olha para aquele lugar e para aquela pessoa e se questiona. Nossa, parece que eu já estive aqui. Parece que a gente já teve essa conversa antes. Você está sentindo a mesma coisa que eu? Muitas vezes é só você que está captando isso. Mas, às vezes, tem de ambos sentirem isso. Então, pode ser um reencontro de outras vidas também. Dessas possibilidades aqui, qual aquela que você já sentiu? Você já lembrou de alguma vida passada? Você já teve algum desses momentos aqui? Coloca para mim aqui embaixo, que eu quero saber, vou adorar ler a tua história. E, principalmente, se você lembrar de alguém, compartilhe. E se você quer saber quem você foi numa vida passada, quais são os medos e traumas que você traz de lá, os carmas, lições ocultas, e simplesmente saber como se libertar disso, o mapa de vidas passadas é para você. E o fato de você estar escutando isso, já mostra que você tem merecimento de ter acesso a essa informação. Todas as informações, o link vai estar aqui embaixo. Um beijo enorme no seu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.